Saci Alegre Companheiro E ver pra onde vão girar Conforme a direção do vento Nós temos que rumar pra lá Conforme a direção do vento Nós temos que rumar pra lá Saci Alegre Companheiro Moleque, vamos cavogar Saci Alegre Companheiro Moleque, vamos cavogar Oba, daria boa Pula na garupa, vamos passear Oba, daria boa Pula na garupa, vamos passear Saci Criança Inteligente Tem sempre que olhar pra trás De frente quem ataca é homem Contra as covarde satanás De frente quem ataca é homem Contra as covarde satanás Saci Alegre Companheiro Moleque, vamos cavogar Saci Alegre Companheiro Moleque, vamos cavogar Oba, daria boa Pula na garupa, vamos passear Oba, daria boa Pula na garupa, vamos passear Saci, moleque, te recado Eu vou te dar uma missão Correndo vai dizer a ela Que eu quero o seu coração Correndo vai dizer a ela Que eu quero o seu coração Saci Alegre Companheiro Moleque, vamos cavogar Moleque, vamos cavogar Saci Alegre Companheiro Moleque, vamos cavogar Oba, daria boa Pula na garupa, vamos passear Oba, daria boa Pula na garupa, vamos passear Saci, moleque, te recado Eu vou te dar uma missão Correndo vai dizer a ela Que eu quero o seu coração Correndo vai dizer a ela Que eu quero o seu coração Eu nasci igual as flores do manto E elas sabem meu segredo Como eu te queria Sempre ao meu lado Longe de qualquer perigo Eu me deito em qualquer sombra Do manto e suio com você chegando Quando num abraço bem apertado Diz que vai ficar comigo Quem tem um amor distante Não pode dormir direito Sem que uma certeza fale Que um dia acaba esse destino errante Acabe esse destino errante Eu nasci igual as flores do manto Todo dia acordo cedo Da varanda eu vejo a estrada Por onde às vezes você vem me ver Às vezes você vem me ver Eu nasci igual as flores do manto Eu nasci igual as flores do manto Todo dia acordo cedo Da varanda eu vejo a estrada Da varanda eu vejo a estrada Por onde às vezes você vem me ver Às vezes você vem me ver Amuntado um cavalo que já foi mais moço No caminho de uma estrada No caminho de uma estrada Que já foi mais limpa Onde houver tocaia, amor Você sabe como eu sou Mais ligeiro que um purisco Manda um chumbo quente E disseram que o meu nome Corre boca em boca E as mulher todas se beijam Os homens se arrupeiam E eu não tenho pressa não De nenhum tamanho não O que eu tenho que fazer Não depende de tempo O que eu tenho que fazer Desaperto minha tela Quando dá vontade E executo meu trabalho De maneira limpa Não existe nada, eu sei Entre mim e Deus do céu Que me impeça de fazer O que me der vontade O que me pedem chorando Eu não faço rindo Mas o que me pedem rindo Eu não faço chorando Hoje eu quero tocar e a dor Você sabe como eu sou Mais ligeiro que um purisco Manda um chumbo quente Na, na, na Joao por isto Joao por isto Joao por isto Joao por isto E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto